Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Que bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Entra no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E vamos começando o nosso programa aqui diretamente do Complexo do Hospital do Câncer de Franca. Viemos visitar o Centro de Voluntários da Saúde de Franca. Pois vamos fazer aí um pedido muito especial para todos vocês de Franca e região. E é claro, temos novidades dos nossos parceiros, entrevistas e muito mais a partir de agora. E essa semana estamos começando o nosso programa aqui diretamente do Centro de Voluntários da Saúde de Franca, que tem como presidente minha amiga Dalila, claro, para fazer um pedido muito especial para todos vocês de Franca e região, os nossos amigos que sempre nos acompanham por aqui, não é, Dalila? Isso. Tudo bom, Anderson? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Então, agora nós começamos a campanha de copo de água. E como funciona? É o seguinte, nós estamos aqui no hospital gastando 5 mil copos por mês. Então, é muita coisa. É onde a gente serve a água, chá e o leite queimado para os pacientes. Então, a gente está precisando dos copos e de bolacha. Seriam copos descartáveis? Quantas ml, Dalila? 300 ml, mais ou menos? É, aquele copinho de água. Ah, normal. É, aquele descartável de água. E a gente está precisando também de bolachas de água e sal e maizena. Todo esse material, essa arrecadação, os copos, as bolachas, são doados aqui para o Hospital do Câncer de Franca, que fica no mesmo complexo, né? Isso, é tudo doado para os pacientes das 7 da manhã às 5 da tarde. A gente faz o leite queimado, café, chá, a bolacha de água e sal e a bolacha maizena para todos os pacientes durante toda a semana. Então, o consumo é muito grande. Olha, que bom. Então, a qualquer quantidade aí que você que está nos assistindo puder doar, como faz, Dalila? Olha, é só ligar no 3704-2122 ou trazer aqui para a gente, aqui dentro do Complexo Hospital do Câncer. Dalila, qual o funcionamento aqui durante a semana? De repente, as pessoas querem vir aqui, conhecer o Centro de Voluntários e trazer sua doação. É, das 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda à sexta. Viram só? Então, fica aí esse pedido aí para todos vocês. E aproveitando que estamos aqui, Dalila, vamos falar também desse bazar permanente, que eu estou vendo que tem muita coisa por aqui. É, o nosso bazar, ele está com tudo. Tem peças lindas, tudo peça usada, mas em bom estado. E nós já estamos preparando o nosso grande bazar de novembro. Novembro agora? Isso, no começo de novembro. Já estamos começando a preparar tudo. Mas as pessoas, até chegar no grande bazar, podem vir aqui durante a semana, que funciona nesse horário normal. Nesse horário, isso. E quem tiver em casa também roupas, calçados, bijuterias, utensílios domésticos, qualquer coisa a gente aceita. Virou só, aqui ó, aceitamos quase tudo. Quase tudo. Mas olha, fica aqui o nosso pedido, então, dos copos descartáveis, aí de 300 ml, que é aquele copo de água normal, ou a bolacha maisena e a outra, água e sal, qualquer quantidade. Então, você pode doar ligando nesse telefone que está aqui na tela, que é a central aqui do Centro de Voluntários, ouvindo até aqui mesmo e fazer sua doação. Dalila, que prazer estar aqui com você e poder ajudar você de alguma forma. Com certeza. Muito obrigada a você outra vez. E espero que a população nos ajude para a gente poder ajudar esses pacientes que precisam de nós. Vamos todos prestigiar. Green Beer, temaqueria, esse ponto super bacana aqui na Avenida Paulo VI. Ao meu lado está a Tainá, mais uma vez, para lembrar a todos sobre o rodízio que acontece por aqui, que é o máximo, não é, Tainá? Isso mesmo, Anderson, o rodízio é o mais pedido pelo pessoal, a gente está com promoções de terça a quinta-feira, opções de comida de boteco, comida japonesa, tudo muito bem servido. Certo, olha, viram só, é rodízio de comida de boteco e japonesa juntos, você come à vontade. Por quanto, Tainá? Por R$ 79,99, Anderson. E esse valor é de terça a? De terça a domingo. De terça a domingo. Lembrando das promoções que rolam aí durante a semana. Isso, isso mesmo, de terça a quinta, promoções aqui. Certo, e são muitas opções em japonês? São, são bastante, Anderson, mais de 30 opções de sushis, né, fora as entradinhas e os pratos quentes. Certo, e na parte de comida de boteco, o que temos? Na parte da comida de boteco, a gente tem mais de 10 opções, pra vocês estarem escolhendo, saboreando. Aqui a gente tem algumas opções, né, que é a batata com cheddar e bacon, tem o pastelzinho, a gente tem dois tipos de sabor, e a isca de frango e muito mais, Anderson. Carne, tem? Tem, tem o espetinho bovino, tem de coração, medalhão. À vontade, não se esqueça. Green Beer, tem marqueria aqui na Avenida Paulo VI, com ambiente super agradável, familiar. Vem passar momentos incríveis por aqui. Lembrando também que temos um espaço aqui em cima superior, onde você pode também fazer qualquer tipo de comemoração, aniversário, casamento, pode ser o que for, não é, Tainá? Pode, pode sim. A gente tem um espaço reservado aí, pra vocês estarem comemorando aniversário, qualquer tipo de comemoração. Certo, aliás, olha, com ainda banheiro exclusivo e uma sacada pra Avenida Paulo VI, é realmente demais. Tainá, além do rodízio, esse rodízio tradicional, que faz muito sucesso aqui no Green Beer, ainda temos os pratos à la carte, não é? Sim, a gente trabalha com combinados de sushi à la carte, tem a parte dos temaks, combo com temaks e hot roll, ou temak doce também, que o pessoal gosta bastante, e tem a parte das porções da comida de boteco também, que é tudo muito bem servido. Muito bom, além dos drinks também, não é? Sim, inclusive, dia de quinta-feira, a gente tem o drink em dobro, tá? Tem bastante opções de drinks, drinks tradicionais, drinks mais sofisticados, tudo muito bem trabalhado aí, pro gosto do pessoal. Certo, o Green Beer Termaqueria tem assinatura do grupo Daniel San. Tainá, dias e horário de funcionamento da casa? Ó, de terça a domingo, das 18h às 23h. Estão todos convidados. E, de repente, alguém quiser, em casa tem o delivery aqui no Green Beer? Sim, a parte do à la carte, a gente também passa pro delivery, né? Delivery retirada. Tá certo, muito obrigado por receber aqui. Eu que agradeço, Anderson. Green Beer Termaqueria, aqui na Avenida Paulo VI. Somos movidos pelo calor. O calor humano que une e nos conforta. Nos fortalecendo rumo ao crescimento sustentável, renovável e inesgotável. Esta é a ViaSol Energia Solar. Uma empresa genuinamente francana, que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água. Somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel. É essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados. ViaSol, uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores, visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar. ViaSol Energia Solar. Aquecendo todo o Brasil. Olha, atenção meus amigos, pois tem lançamento nas lojas O Boticário. O meu lado está a Camila, inclusive para você que adora fazer algum skin care, seja o homem ou a mulher, não é Camila? Isso mesmo, gente. Como o Boticário vem inovando cada vez, realmente agora nesse mês não poderia ser diferente. E quem aí adora uma vitamina C, antioxidante e agora com mais proteção? Uma linha super completa, onde vem gel de limpeza, multiprotetor também, fator 50, em creme, creme hidratante e também para potencializar ainda mais aquele selo que realmente não pode faltar. Ou seja, é aquela pele renovada e iluminada, Anderson. Eu achei super bacana, que é um kit, vem nessa caixinha, super legal. Com certeza, para você aí que faz viagens e ainda não tem os seus cuidados diariamente, para você realmente conhecer esses produtos que tenho certeza que você vai amar, como tem muitas outras pessoas que já são fiéis a essa linha. E não deixar de ter aí na sua necessaire. E o mais bacana ainda, para você que de repente quiser adquirir esse kit, tem no tamanho maior. Com certeza, gente. Nós separamos aqui para vocês realmente. Esse kit é o pontapé aí para você fazer o seu skin care. E realmente tenho certeza que você vai se apaixonar pelos produtos e depois você tem essa composição no tamanho maior. Já disponível em todas as lojas do Boticário de Franca e região. E também tem lançamento aqui. Isso mesmo, Anderson. Esse produto é um shower gel na fragrância do Malbec X. Ou seja, aquela fragrância que chegou chegando, era para ser uma edição limitada e agora ela veio para ficar com dois lançamentos. O shower gel que é realmente você já sai do banho com aquela fragrância maravilhosa. E também, Anderson, um óleo de massagem. Quem aí realmente não gosta daquele momento relaxante? É bom demais. E ainda mais com a fragrância de Malbec, que é uma das fragrâncias que está sendo a mais vendida da linha. Que maravilha. E também, pessoal, você pode encontrar aqui agora refil de fragrâncias, é isso? Isso mesmo. O Boticário cada vez realmente à frente aí do mercado. Ou seja, aquela colônia na linha de árbol, juntamente com o Glamour, você tem o refil. Ou seja, dá para você comprar a colônia e juntamente com o refil com desconto de 50%, Anderson. Ótimo, hein? Oportunidade tanto. Isso mesmo. E ainda para potencializar ainda mais, gente, nós podemos falar agora do Botic Recicla. Ou seja, a conscientização. Então, para você, que você já comprar o perfume, você compra também o refil e ajuda também o meio ambiente. Está dado o recado. Aliás, Camila, essa fragrância da Florata entra no Botic Promo? Florata My Blue? Entra também nessa Botic Promo. Ela é uma releitura do Florata Blue. Ou seja, é uma dos queridinhos. Mas só que agora, Anderson, ela vem numa fragrância um pouco mais ousada. Ela tem sândalo na sua composição. Então, realmente é uma fragrância um pouco mais quente. Certo. E esse outro? E para esquentar ainda mais, nós podemos falar da linha Quasar Fire. Tem canela na sua composição. É ótimo, hein? Isso. Então, para os dias a dia mais frios também, realmente pede uma fragrância toda marcante. E também aquela fragrância mais refrescante. Nós estamos falando de Quasar Surf. Então, venha para cá, porque tem essa e muitas outras promoções. Viram só? Essas são as dicas dessa semana. Corra na loja ao Boticário mais próxima de você. Obrigado, Camila. Eu que agradeço você, Anderson. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Olha, eu dei uma paradinha aqui no Boticário, em Maribar, para almoçar, é claro. E aproveitei para falar com o Roberto de duas promoções super bacanas que acontecem por aqui, não é, Roberto? Isso mesmo. A gente tem a promoção do aniversário e da confraternização, da reunião de amigos. A gente tem uma identidade, tem uma cultura do bar. E a gente quer, através das nossas promoções, fortalecer isso. Então, nós queremos chamar para o bar, família. Eu brinco com família, simpatizantes, né? Family friendly aqui, né? E amigos, né? Com fraternização, botar a prosa em dia, né? Bate-papo, sair do virtual, vir para o real. Então, as promoções prezam por isso. Então, 10 adultos ou mais, quando é aniversário, o bolo é por nossa conta. Manda pelo menos um dia antes para a gente poder encomendar o bolo, passar os sabores, que é feito pela Simone Oliveira, uma boleira de mão cheia. Não é bolo, qualquer bolinho, não. É bolo de qualidade. Então, tem que encomendar antes. E 10 adultos ou mais também. Chegou aqui, mas não é aniversário, não é nada. É só uma reunião de amigos, né? Só para comemorar. Comemorar a vida, celebrar a vida, né? Só de estar vivo tem que celebrar. Então, o primeiro brinde é por nossa conta. Então, assim, chega e já pede. Ah, eu sei da promoção, né? Eu quero o primeiro brinde, eu quero participar da promoção. A gente dá um chope da casa para cada um, ou quem não gostar de chope, uma caipirinha de limão. Então, lembrando que é o primeiro brinde por nossa conta, né? Viram só? Não se esqueça, então. Lembrando a você que o Bitkin Maribar está aberto todos os dias, a partir das 11 da manhã. Então, por aqui, olha, você pode almoçar, curtir o Happy Hour e também jantar. Não é, Roberto? Isso aí, dá para morar aqui dentro, se quiser. O bom também, olha, gente, tem rede aqui, você pode almoçar. Tirar um cochilo ali, de repente, no almoço, depois, não é, Roberto? Com certeza. Então, a galera já entendendo essa mensagem e está curtindo. Que bom. Olha, e lembrando que nesta quinta-feira, 7 de setembro, é feriado. Um dia para lá, de especial, você aí, de repente, está de folga? Vem para cá, no Bitkin Maribar. A casa vai funcionar normalmente no feriado, não é, Roberto? Isso, com certeza. Normalmente, já abrimos das 11 às 23, né? Então, quinta-feira é feriado, continua do mesmo jeito. Então, é mais um motivo para chegar cedo aqui. E na quinta, além da música ambiente, vamos ter música ao vivo ou não? Isso, na quarta, a gente tem música ao vivo de quinta a domingo, normalmente. Como é feriado na quinta, na quarta a gente já vai ter um voz e violão. E na quinta também. E lembrando também do Espaço Kids, que os papais aí adoram, não é? Isso aí, o Bitkin é o bar que o filho chama o pai para beber. É isso aí, então ficou aí o convite para todos vocês. Não se esqueça, o Bitkin funciona todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite, onde você pode passar momentos aí super agradáveis. Lembrando do prato do dia no almoço. Isso aí, todos os dias tem o prato do dia R$19,90. Cada dia um prato mais gostoso que o outro. E lembrando que o dia inteiro, muita gente manda mensagem, né? Até que horas tem almoço, até que horas tem refeição. Aqui tem refeição o dia inteiro. O prato do dia dura até acabar, como diz o outro, né? A gente tem uma quantidade limite, esgota a qualquer momento. Mas por volta das duas, três horas da tarde às vezes esgota. Mas a gente tem o alacarte com os pratos especiais. Tem parmejana, tem bobó, tem costela com mandioca. E tem um monte do seu prato, que é super legal também, está fazendo sucesso. Se você está de dieta, você pede a saladinha, um bife grelhado. Se você está com muita fome, quer pegar um bife de frango, um filé mignon, uma picanha, fica à vontade. Você monta o prato do jeito que você quiser. É um self-service que vem montado. Aliás, ontem, uma amiga minha falou assim, Anderson, eu vi uma foto no bitiquim de um prato com um camarão em cima. Eu não estou me identificando qual prato é. O que você tem de camarão aqui? Ela ficou encantada com as fotos, inclusive, que o bitiquim posta lá no Instagram. Isso, não. A gente, né, a nossa... Nós temos comida de boteco e frutos do mar, né? Que é o nosso principal do cardápio. Então, camarão, tem camarão ali óleo, o médio, o GG, camarão empanado de prato, né? A gente tem o arroz de frutos do mar. Tem o espaguete de frutos do mar também, que é uma delícia. Tem o churrasquinho de frutos do mar, que é um mix de frutos do mar ali. É uma delícia, tem muita opção. Tem que vir para cá e conferir o cardápio. Roberto, obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço. É isso aí, não deixe de seguir o bitiquim lá nas redes sociais. Com Bud Zero, o rolê de quarta não precisa ser duas horas procurando o que você não vai assistir no streaming. Bud Zero. Qualquer dia é dia. Beba com moderação. Olha, e essa semana aqui na Fórmula Express, que fica aqui no Complexo do Posto Galo Branco, vamos lá estar o Ricardo. Vamos falar de vinhos, não é? Vamos falar de vinho. E o vinho não é qualquer vinho. O melhor vinho, aliás, a melhor vinícola de 2023 é a vinícola Catena, na região de Mendoza, na Argentina. Sabendo disso, foi eleito agora, esse mês agora, nós já corremos e trouxemos duas opções fantásticas da vinícola Catena aqui para a loja. Começando por qual uva? Pela Malbec. A Malbec, essa uva Malbec, o melhor lugar no mundo em que ela se adaptou, embora ela é uma uva francesa, foi na Argentina, nessa região de Mendoza. Ela se adaptou bem. Então, aí, a composição dela, os açúcares, o tanino, ela é equilibrada em perfeição. E aí, a Catena, como a melhor vinícola, produz essa melhor uva nesse vinho Catena que nós estamos recebendo aqui. Essa semana, inclusive, nós recebemos esse vinho para satisfazer o paladar do nosso cliente, que também quer a melhor satisfação e o melhor produto. Nós temos os mais baratos e temos esse que é da melhor vinícola do mundo. Aliás, por um ótimo preço. E temos a outra uva. Essa é a Cabernet Sauvignon, Anderson. Conhecida, a mais conhecida aqui na nossa região. O paladar é muito agradável. Embora o Catena Malbec é um pouco mais frutado, o Cabernet Sauvignon agrada todos os paladares, principalmente aqueles mais exigentes. E é um vinho que combina, que faz harmonização com praticamente todos os pratos possíveis. Então nós temos essas duas opções dessa vinícola Catena. Que bom. Aliás, você colocou um pouquinho do vinho aqui. Qual uva que temos aqui? Essa é a Malbec. É como, para a gente não deixar de falar exatamente desse vinho especial, a uva Malbec, as pessoas só pelo cheiro já conseguem sentir um pouco mais de tanino. Ele é uma composição forte, porém, mais seca, porém bem frutado. Ela é macia ao paladar, mesmo sendo um vinho seco, ela é macia ao paladar. Ela não fecha muito. É um vinho fantástico para ter harmonização com bife ancho, por exemplo, que é famoso na Argentina. Agora nós estamos trazendo aqui para o Brasil também. Inclusive aqui na forma temos várias opções de bife ancho. Costelinha no barbecue. Combina muito bem esse vinho aqui também. E também alguns queijos, né? Mas a principal... Ah, molho vermelho. Alguns molhos vermelhos se adaptam muito bem com esse vinho Malbec. E já o Cabernet? O Cabernet é carne vermelha num todo. Carne de origem bovina, o Cabernet se dá muito bem. E se você quiser algum petisco também, o Cabernet adapta muito bem a isso também. Vamos brindar aqui, cara. Saúde. Saúde a todos. Bom, hein? Ele é muito gostoso, né? Olha, recomendo, hein? Para vocês que gostam de vinhos. Aliás, por aqui não tem somente vinho, não. Tem destilados. Whisky, champanhe, gin, vodka. O que mais, Ricardo? Tudo, cachaças nobres, né? A nossa linha de destilados é muito grande, Anderson. As vodkas, as melhores do mundo, as melhores nacionais. Algumas importadas. Os vinhos, nós temos chilenos. Os nacionais, que são muito bons. Os espumantes da linha de Garibaldi e Valduca, que a gente consegue direto da vinícola. Bem como o Saltom, que é um espumante de entrada, né? Que o pessoal gosta muito pela questão de custo-benefício. E temos também as linhas importadas. Nós temos, por exemplo, o vinho piscinê, que é muito agradável. Principalmente agora que vai entrar o calor. Ele é muito agradável. Na linha da Garibaldi tem o Relax, que está fazendo um sucesso muito grande. Também é um frisante bem suave. E temos a linha Champagne mesmo, né? Tanto o Moët Chandon, da região de Champagne, quanto o Vuv Quicot, que também é da região de Champagne na França. Temos essas opções, sem falar das opções que você falou de uísque. Temos os uísques conhecidos, né? Jack, a linha de Red Label, Black Label, Ballantines. E temos também os importados. Temos o Buffalo Trance, que é da região de Bourbon, nos Estados Unidos. Temos o Macallan, que é um vinho extremamente consumido nos Estados Unidos, por causa do tipo de fabricação dele. Nós temos essas opções aqui. Além disso, temos, como vocês estão vendo, as taças aí. Temos taça pra vinho, taça pra chope, taça pra cerveja, a taça pro uísque. O vinho é completa. Completa. A pessoa entra aqui sem nada na mão e sai com a festa completa. E olha aí pra você que, de repente, está procurando aí uma bebida especial, um vinho especial, precisar de algum auxílio. Pode vir aqui na Fórmula Express. Pede para chamar o Ricardo, que eu tenho certeza que ele vai auxiliar aí todos vocês. Ricardo, obrigado pelas dicas dessa semana. Que isso, muito obrigado, Anderson. E fica a vontade você de experimentar também um catena. Vou ficar por aqui, ó, provando, viu? Obrigado. Fórmula Express, aqui no Complexo do Posto Galo Branco. E essa semana temos Pizza Olic no nosso programa. Ao meu lado está o Rodrigo. Vamos falar de pizza e muito mais, não é isso? É isso aí, Anderson. Essa semana tem muita coisa boa e muita novidade pra vocês também. Certo, a começar que podemos ser Pizza Olic onde você quiser, onde você estiver. Seja qualquer tipo de comemoração. Rodrigo, conta pra gente como funciona levar a Pizza Olic até os eventos. Então a gente tem essa estrutura que a gente consegue levar pro seu evento empresarial, familiar, de amigos, né? Com fraternizações, agora que já tá quase chegando o final do ano. A gente tem os fornos que a gente leva até o evento e a gente tem duas opções. Tem o rodízio, que você escolhe os sabores. A gente te orienta e é um pacote fechado por pessoa, né? Comida à vontade. A gente tem as entradas, não só pizzas, mas a gente tem tábuas de frios, entradas, sobremesas também. E tem uma opção que sai bem mais em conta, que a gente orienta a quantidade de pizzas pra você pela quantidade de pessoas. Você escolhe as pizzas do cardápio e paga uma taxinha e a gente vai até a sua casa ou até o seu evento. Essa opção sai muito mais em conta, é uma opção excelente assim pra você ter a pizza feita na hora. A gente leva os insumos, abre a massa na hora, monta a pizza na hora e assa tudo na hora. Certo, e os sabores e recheios você ali combina com o cliente na hora? Isso, vamos supor, chega um cliente até a mim e fala Rodrigo, eu quero fazer um evento pra 50 pessoas. A gente indica uma certa quantidade de pizzas, manda o cardápio, a gente orienta também no gosto do cliente, o que ele quer, o que ele gosta, né? E aí ela paga o preço do cardápio, da pizza e a taxinha pra pessoa, pro pessoal fazer a pizza na casa ou no evento. Certo, e tem uma quantidade mínima de pessoas ou qualquer quantidade, ou tem um número máximo também? Não, a gente não trabalha com uma quantidade mínima, só que quanto mais gente, mais barato por pessoa fica o evento. Então, se você faz um evento pra 20, o custo por pessoa é 1. Se você faz um evento pra 100, dilui o custo fixo, né? E aí fica mais barato. E o telefone da Pizza Olic está aqui na tela, é só ligar e combinar com o Rodrigo. Falar com o Rodrigo, eu tenho certeza que você vai amar, pois a Pizza Olic é uma das melhores da cidade. Aliás, olha aqui que maravilha que eles prepararam pra hoje. Rodrigo, conte pra gente sobre essa pizza aqui. Ó, essa é a capriciosa, é a massa tradicional da casa, feita com farinha italiana, molho, o molho feito com pelate também italiano, mussarela, presunto parma, tomate seco artesanal, rúcula e parmesão. Topíssima. Vamos falar do lanche. Esse sanduíche é o que mais vende, ele vende até mais que pizza aqui na pizzaria. É um sanduíche feito com a massa da pizza, a gente abre uma baguete na hora, assa na hora o pãozinho, abre ele, recheia ele com filé mignon, creme de alho, mussarela e rúcula. É diferenciado, viu minha gente? E de sobremesa, como dica para essa semana, conta pra gente. Essa pizza aqui é a de brownie com creme de avelã, é um creme de avelã que é do mesmo importador da farinha, então é um creme de avelã italiano. Creme de avelã, brownie que a gente faz aqui, morango e umas folhinhas de manjericão que dão um toque especial. E essa pizza aqui estava no menu degustação dessa semana. Olha só, então fica aí de dica pra vocês. Lembrando, é claro que o cardápio, olha, uma infinidade de sabores e recheios por aqui, tanto de pizza como dos sanduíches também, as sobremesas e muito mais. Não podemos deixar de citar também o menu degustação que funciona por aqui sempre às terças e quartas-feiras, não é Rodrigo? É isso aí Anderson, e depois que a gente começou a fazer divulgação com o Anderson, está concorrido toda terça e toda quarta aqui, hein? Então quem quiser provar o menu degustação, toda terça e toda quarta, toda semana tem um cardápio diferente. Então você que ainda não conhece, quer dar alguma sugestão de sabor também, pode ficar à vontade, manda pra gente, faz uma reservinha, porque dia de terça e dia de quarta está lotando a casa. É isso aí, sabe por quanto? 49 reais por pessoa. E come-se muito bem, eu garanto isso pra vocês, em uma pizza, olha, de extrema qualidade. Rodrigo, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Mais uma vez, o prazer é meu, e aguardo vocês aqui na Pizza Holic. E não deixe de seguir Pizza Holic também nas redes sociais. Estilo Spa Tende Ser Forte Aprecie com moderação Olha, preparem-se que eu tenho certeza que eu vou deixar todos vocês com água na boca agora. Pois eu acabei de chegar aqui no Fogo Vivo Steakhouse, que fica aqui no Complexo do Posto Mário Roberto. E ao meu lado, apresento também a vocês o Chef Magalhães, pois vamos falar pra vocês da churrascada Fogo Vivo. Como dica pra essa semana, Chef, prazer estar com você. Conta pra gente um pouquinho dessa churrascada. Então, nós estamos preparando agora, né, como já é de costume aqui a gente fazer, só que nós estamos fazendo uma releitura dessa churrascada. Por quê? Estamos adicionando alguns temperos especiais a mais, né, pra nossas comidas ficarem ainda mais saborosas, né, gente? Porque eu acho que isso é importante. O que é que tem na nossa churrascada? Tem uma linguiça, tem o chorizo, né, e tem o cupim e a picanha de muracha. Tá, especial. E aí fazemos um tempero também especial pra ela. Tem o chimichurri, tem o arrozinho branco, sabe? Tem a saladinha Dona Marta, especial, viu? E o pão de alho, não deixa de acompanhar, tá? E a nossa farofinha especial. Entendeu? Isso aí. Muito bom, Alintão. Fica aí, como dica pra vocês, churrascada Fogo Vivo todos os dias por aqui. Aliás, pra acompanhar essa churrascada, olha, nada melhor também que um chopinho antártica bem gelado em dobro. De segunda a sexta-feira até às oito da noite. Tudo de bom, né? Aliás, também, eu soube, chefe, que teve algumas mudanças aí nos rodízios que são servidos por aqui. Então, o que nós fizemos? Você sabe que o nosso rodízio já era muito bom. Agora vai ficar ainda muito melhor. Bom e barato, viu, gente? E barato, isso aí. Então, o que nós fizemos? Nós adicionamos mais alguns temperos, por exemplo, e também mais alguns espetinhos especiais. Alguns itens. É, alguns itens. Fizemos uma releitura, tá? Pra quê? Pra melhorar cada vez mais. Porque já era bom, hein? O que é bom, vai ficar ainda muito melhor. Temos agora alguns espetinhos especiais, tá? Que é a cafta, né? A nossa cafta e a cafta de frango. Também pra dar esse suporte legal nos espetos. Tá bom, gente? E outra coisa especial. A nossa entrada de todos os espetinhos agora é muito boa. Como já era antes. O que nós fizemos? Caponata de berinjela com pãozinho italiana. Viu? Essa caponata é super especial. O mel e gengibre, que é pra você colocar na sua costelinha, no seu frango e acompanhar isso aí. Tá bom? E isso aí, gente. Sem contar com a nossa deliciosa farofinha. E assim vai. Tá bom? Temos alguma coisa em especial às quintas-feiras? Temos. Aí que vem a quinta-feira. Essa. Porque essa quinta-feira agora, dia 7 de setembro, é feriado. E o fogo vivo vai estar aberto pra vocês. É isso aí. E aí nós vamos ter um especial da costela, gente. Que tá tendo toda quinta-feira. Costela bovina, tá? A costelinha suína. E mais umas novidades que a gente quer colocar. Sem contar naquela entrada especial, hein? Você já entra com aquela entrada bacana aí. E vai ser show. Show para o show. Que bom, chefe. Olha, prazer em falar com você. Muito obrigado. E você, fica aí o convite. Venha para o Fogo Vivo Steakhouse, aqui no Complexo do Posto Mário Roberto. E agora chegou a hora de falar dessa maravilha que é a Cake Art. Pois com duas unidades, para quem não sabe, é referência em confeitaria em Franca. Por aqui se produz bolos, doces e sobremesas variadas. Atende também eventos de pequeno e grande porte. Com bolo e doces para festas. Aliás, eu estou aqui. Isso, uma unidade na rua Goiás, 1930, no bairro Santo Agostinho. Pois além dos produtos já oferecidos em sua primeira loja, lá no bairro Novo Mundo. O cliente conta com uma aconchegante e prestigiada cafeteria. Que oferece um ambiente agradável, elegante e climatizado. Com delícias que acompanham o café. Tais como pães, pão de queijo, lanchinhos, salgados especiais, croissants recheados e bebidas. Inclusive também é possível saborear por aqui doces finos, tortas e sobremesas para adoçar o dia. Além de todas as opções, aqui da cafeteria tem até tortas variadas e sobremesas disponíveis à pronta entrega. E a novidade agora por aqui, olha só. Uma linha incrível com cinco sabores de milkshake. E são eles, ovo maltine, morangofi, ninho com nutella, paçoca e esse delicioso aqui de pistache. Que aliás, é claro, eu não vou perder a oportunidade para provar. Olha gente, esse milkshake aqui de pistache é realmente sensacional. Então fica aí a dica para vocês. E eu quero avisar a todos que tem uma outra novidade aqui super bacana. Que é, você sabia que todos os bolos e tortas produzidos aqui na Cake Art, todo mês, tem um promocional. Isso mesmo. Seja bolo ou torta, todo mês tem um deles, independente do sabor ou recheio, que entra em promoção por um preço incrível. Então fique ligado, sempre nas lojas Cake Art ou se não, pelo Instagram da Cake Art Franca. É o bolo ou torta promocional do mês. E vale lembrar que o seu pedido pode ser realizado pelo telefone 3701432, através da central de atendimento. Ou pelo WhatsApp 992369882. A loja 1 fica na rua Carlos Lopes da Silva, 1930, lá no bairro Novo Mundo. E a loja 2, aqui na rua Goiás também, 1930, no bairro Santo Agostinho. Ah, e você também pode conferir todas as delícias nas redes sociais. É só buscar por Cake Art Franca. E você já sabe, domingo é dia de almoço para a Ládio Especial, aqui no Rancho JP, em patrocínio paulista. E mais uma vez está o meu amigo Luiz para convidar você, que ainda não conhece, e até quem já conhece, para que venha para cá os domingos também, não é Luiz? É isso aí Pinheiro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. É isso aí, você que não tem um lugar ainda para almoçar, que quiser, venha para cá, Rancho JP. Nós temos aquela típica comida caipira, que está no fogão. Sim, passar uma tarde gostosa aqui conosco no restaurante Rancho JP e aproveitar e fazer uma boa alimentação, né? Claro, Luiz. Para quem não conhece, aqui você serve a autêntica comida mineira e caipira, não é? Isso, é que nós servimos todos aqueles pratos que a gente fala que é a culinária mineira, culinária caipira, né? Porco na lata, frango molho caipira, tilápia frita, giló, quiabo, enfim. Toda aquela comida gostosa que a mamãe fazia em casa, sabe? É a que a gente serve aqui no restaurante com muito amor e com muito carinho. Aliás, eu vi um feijão caipira ali e tem até um pernil, que é de dar água na boca hoje por aqui. Hoje nós assamos um pernil, que inclusive esse pernil que está assando hoje foi um porco criado por nós, matamos e hoje colocou ali no fogão. Então, sim, aquele pernil assado top. E o feijão que você falou, nem para você falar, né? Aquele feijãozinho gostoso, aquela feijoada maravilhosa, né? Certo. E todos os domingos, sempre a partir das 11h30, meio-dia mais ou menos, não é? É, todos os domingos, o nosso restaurante, no momento ele está abrindo todos os domingos para o público, né? A partir das 11h30 até as 15h30, comida à vontade, self-service. E aí, gente, aqui um detalhe que a gente faz aqui, Opinheiro, nós não cobramos 10% do garçom, nós não cobramos sobremesa doce que a minha mãe faz, então é bem gostoso. E também nós não cobramos recriação para as crianças, passeia a cavalo, enfim, é para você vir aproveitar toda essa comida boa e ficar participando aí de uma tarde bem gostosa. Inclusive, eu queria dar um destaque especial também para a sobremesa, como você citou aqui, que é incluído, junto com o almoço? Com o almoço, junto com o self-service. O que você paga aqui para comer já está junto à sobremesa. E que é, mais uma vez, bem caseira, né? Minha mãe que faz, né? Gente, é tudo de bom. Bom, vocês estão vendo aí através das imagens, você que conhece já o Rancho JP sabe do que eu estou falando, né? Então fica aí o convite para todos vocês. Lembrando também que o restaurante Rancho JP aqui em Patrocínio Paulista está aberto para eventos, comemorações, eventos corporativos. Hoje, por exemplo, me parece ter um noivado aqui, ter um mesão aqui, Luiz. É, a gente, no domingo, a gente consegue fazer até umas 35, 40 pessoas, a gente consegue reservar para esse tipo de evento. Batizado, aniversário de 50 anos, bodas de ouro, bodas de prata, essas coisas, a gente consegue. Mas fora isso, aos sábados e sexta-feira, a gente fecha para a pessoa. Então, por exemplo, semana que vem vai ter aniversário de 15 anos, outro vai ter casamento, e assim a gente vai trabalhando dessa maneira. Estamos organizando a casa para cada dia mais poder servir esse público. Mas se você quiser um dia especial, é só ligar aqui no telefone que está na tela, falar com o Luiz. O Luiz prepara o cardápio, a festa toda para você aqui, num dia de semana ou, de repente, num sábado, de repente, não é? Exatamente, meio de semana, sábado, meu atendimento, você vai falar comigo, você é um atendimento personalizado, vai falar comigo mesmo. Eu vou sentar com você, vou mostrar toda a estrutura do rancho, todos os benefícios que ele pode te oferecer, para que você, no dia, possa fazer um grande evento, uma grande festa aí. Que bom! Luiz, obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Ô, Pinheiro, eu que agradeço, você sabe que todas as vezes que a gente se fala, eu falo, né? As porteiras do Rancho JP estão sempre abertas para vocês. Hoje a gente está com um almoço muito especial aí, vamos receber uma tropa aí de cavaleiros, já já está chegando. E todas as vezes que você quiser, pode vir aí que nós estamos aí à disposição. E para você, fica aqui o meu abraço e o meu convite. Venha almoçar conosco e passar uma bela tarde de domingo aí. O restaurante Rancho JP, em patrocínio paulista. Esse lance de combinar dois maltos deu certo mesmo, né? É, em dupla é sempre melhor. Nu, em dupla é bom demais. Em dupla? Estou pronto. Brama combinou novas duplas de malt e criou a Brama duplo malt de trigo, black e tostada. E agora criou a combinação mais cremosa da música. 26 de agosto. Aguarde. E agora estou aqui com a podóloga Juliana Camargo para lembrar a todos aí dos cuidados que temos que ter aí com os pés, não é? Exatamente, Anderson. É sempre um prazer recebê-lo e passar todas as informações de podologia para vocês. Certo, ainda mais que estamos num período aí de inverno e frio. O cuidado é dobrado? É, cada estação tem um cuidado específico com os pés, né? E agora, como já vem esfriando, a temperatura cai, o ar fica mais seco, tem alguns cuidados específicos que a gente está tomando para os pés, tá? Então, o que é? O tipo de meia, que tem que ser 100% algodão, os calçados, procurar usar os calçados confortáveis, de couro, um solado mais resistente, evitar aquelas famosas, tipo rasteirinha, as sapatilhas, que quase não tem solado, para dar uma boa sustentação e distribuição de peso nos pés. E entrar com a hidratação específica, porque os cremes corporais, eles não conseguem atingir todas as camadas, quando se refere aos pés. Então, é muito importante usar um creme, principalmente agora, um creme mais concentrado, específico para os pés. E tem as pessoas que têm as fissuras, aí que têm os cremes específicos. Porque, quando tem fissuras que elas abrem, precisa de um creme que ele tenha um cicatrizante, que ele seja mais concentrado, para poder estar fechando essas fissuras. Então, agora, tem que tomar muito cuidado, ver em questão da hidratação, dos calçados e mesas adequadas. E, além de todo esse cuidado, Juliana, é recomendado visitar um podólogo, pelo menos aí, uma vez por mês? Exatamente. O procedimento podológico, ele é recomendado de 30 em 30 dias. Para quê? Para fazer a limpeza das unhas, a sepsia dos pés completos. Corte de unha, retirada de calo, calosidades. Quando tem a fissura, fazer o tratamento dessas fissuras. Unhas com micoses. E não só as patologias. E tem, quando as pessoas não têm nenhuma patologia nos pés, está fazendo a prevenção. Agora, os casos de diabetes, eles têm que estar vindo cuidado redobrado. Não precisa ser de 15 em 15. Mas, assim, eles têm que tomar um cuidado redobrado em questão do tamanho da unha, se não está pegando. Às vezes, não dá para esperar 30 dias. É se o pé está alterado, se tem algum ferimento. Então, é muito importante. Tendo alguma patologia, tendo diabetes ou não tendo nenhuma patologia, de 30 em 30 dias, está passando pelo podólogo. Vamos cuidar dos pés aí, pessoal. Pois é muito importante. E lembrando aqui que a Juliana está aqui. Na verdade, a Juliana tem um espaço exclusivo dentro da clínica PhysioBeauty, que fica aqui na Avenida Major Nicásio. E, é claro, para quem quiser mais informações também, e, de repente, reservar um horário aí com você na sua agenda, para ver ou analisar, de repente, o pé ou a patologia como está, é só ligar nesse telefone que está aqui na tela, não é? Exatamente, Anderson. É só me chamar nesse telefone. Pode me ligar ou me chamar pelo WhatsApp, que eu tiro todas as dúvidas, passo as informações, marco a avaliação e passo qual é o tratamento recomendado, o protocolo para ser seguido para esse pé. Então, fica a dica aí para vocês. Obrigado mais uma vez, Juliana, pelas informações. Eu que agradeço. E nós estamos aqui na loja número 1, Nave Mãe, do Magazine Luiza, no centro de Franca. Ao meu lado está meu amigo, o gerente Luciano Marques, para contar novidade para vocês aí de casa, não é? Ô, Anderson, muito bom recebê-lo aqui na Nave Mãe. Pessoal, é isso mesmo. Nós estamos no novo espaço aqui no Magalu do centro, que é o Espaço Fitness. está em alta agora, né? Todo mundo querendo malhar, deixar o corpinho saradinho. Então, gente, olha, para você que gosta de academia, de corridas, enfim, nós temos aqui uma linha completa, viu, Anderson? Completa. Feminino e masculino também. É, começar a se preparar é para o verão. Então, como o Luciano disse, tem para eles e para elas. É verdade. Além das mochilas também, para você levar para a academia. E o que facilita, pessoal, é que o setor está em seis vezes sem juros no cartão Luísa. Já aproveita o gancho para mandar um recado para quem não tem o cartão Luísa. CP FRG na mão. É só procurar um dos nossos colaboradores aqui no Magalu do centro. Então, é sem burocracias, né, Anderson? Não precisa trazer olerite, nada. CP FRG original. O próprio vendedor vai digitar o seu cadastro. Então, dois minutinhos aprovado, o cartão já é impresso e você já realiza a sua compra. Esse look aqui pode ser seu, ó. Rapidinho, cinco minutinhos, viu, Anderson? E o cartão é ótimo, porque conforme vai comprando, Luciano, até o limite vai aumentando também. Exatamente. Além, na primeira compra, o limite já é 50% a mais. Você pode comprar em todos os estabelecimentos comerciais. Então, ele abrange aí o Brasil todo e é internacional. Então, você pode usar também aí na Europa. Ó, que bom. Eu tenho meu cartão, garanto o seu. Então, vem aqui para a loja do Magazine, no centro de Franca. Fala com o Luciano, todos aqui da equipe. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E por aqui, é claro, olha, é uma loja completíssima, inclusive a única que tem confecção. Verdade. Moda masculina, feminina e infantil. Gente, e chegaram novidades. Nós já estamos preparados aqui para o verão. Chegando muita coisa legal. E o legal de tudo, Anderson, o setor de cama, mesa e banho. Vai entrar cinco marcas novas. No próximo programa, eu prometo trazer novidades no setor de cama, mesa e banho. Você falou em novidade. Eu lembrei que a Luísa acabou de fazer uma live com a Marta Medeiros. Sim. Que lançou o que foi mesmo. Foram jogos de pratos, travessas, lindíssimos por sinal. Em breve, teremos aqui na loja física também. Está dado o recado, então. Lembrando que a loja funciona no horário do comércio normal, mas aos sábados por aqui é a maior festa, viu? É verdade. Tem degustação em todos os setores. Rola muita coisa. Gente, tem pizzada, tem churrasco, enfim. Pipoca. É uma festa mesmo. E festa de ofertas, tá, pessoal? Além de ter tudo isso, no sábado você sabe que eu gosto de receber os nossos clientes com caputino, né? Uma coisinha bem gostosa e muitas ofertas. Que bom, Luciano. Olha, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é todo nosso. Venha para o Magazine Luiza, no centro de Franca. Vem ser feliz. Vem. Infelizmente, o nosso programa dessa semana chegou ao final, mas antes de decidir os nossos recadinhos de sempre, a começar por você aí, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal oficial no YouTube. Basta entrar lá na plataforma do YouTube e digitar Anderson Pinheiro Oficial. Entrando na página é só se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho, pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar nosso site social de notícias, o www.estiloap.com.br, onde você pode conferir notícias diariamente, assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir minha coluna social, que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. Então, acesse do seu computador, tablet ou celular, estiloap.com.br. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela Fiquem com Deus e até o próximo programa. Oferecimento Magazine Luiza, tudo o que você imagina tem no Magalu, via Sol Energia Solar, soluções em geração e economia de energia.